Tchá, 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 solta Ela assenta, trafando a porceta Ela é sinistra do sexo anal Ela é sinistra do sexo anal Ela é perfeita usando a porquinha Mano o zingão que te deixa ter guia Perto de são que eu trinta, piroca da guia Acabar tudo com a tua porcetia Vai, joga xeréca com força Peta no avião Ela joga rapida com força Bomba no avião, te falo legal Sou calipau, calipau, calipau Carreventa na puta no sexo anal Sou calipau, sou calipau Carreventa na puta no sexo anal Tô empurrando, botando e socando Com a 60 e na barra de vencinho Perto de são que eu te falo legal Mano o zingão que te pega fatal Sou calipau, calipau, carreventa na puta no sexo anal Sou calipau, sou calipau Carreventa na puta no sexo anal Sou calipau, calipau, calipau Carreventa na puta no sexo anal Não, 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 não Ela é perfeita usando a boquinha, pô no zingão que te deixa até guia Penta atenção que eu trinta a piroca na guia, acaba tudo com a topo sem tia Vai, joga xerega com força, penta na via Ela joga rapina com força, bomba na via, eu te falo legal Sou caripal, sou caripal, sou caripal, caripento na bunda no sexo anal Tô empurrando, botando e socando, você senta e dá voz de beijinho Penta atenção que eu te falo legal, mano zingão que te pega fatal Sou caripal, 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 caripento na bunda no sexo anal Sou caripal, sou caripal, caripento na bunda no sexo anal Sou caripal, caripal, caripento na bunda no sexo anal